Meu nome é Izzy Hoje eu vou apresentar o programa porque o baldino está com problema estomacal Não vai não! Esta é a Izzy, pessoal que late como louca Vamos todo mundo para fora Vamos todo mundo para fora Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou por um boné do Manny Pacquiao Oi turma Olha como é pesado essa cachorra Olha lá Já começou a latir Tudo bem turma? Tudo bom? Cala a boca Viu? Tudo bem? Tudo jóia? Hoje estamos aqui com muita informação A informação é que não falta Eu peguei ela no colo Agora ela está fazendo uma bagunça monstro Mas turma, é o seguinte Hoje tivemos muitas informações importantes no mundo do boxe Hoje muitas informações importantes, muita gente já entrando Vamos entrar aqui Agora ela vai parar de latir Agora ela vai ficar latindo Se animou toda Porque apareceu no vídeo Olha, estamos com o Felipe Raffaele Peguei no começo O André Torlone, Baldo no comando já Já estou aqui O Leonardo Santana estou por aqui Que maravilha Olá Baldino e Felipe Raffaele Olá querido, tudo bom? Então estamos aqui Estamos aqui e vamos começar Com as informações Hoje, 10 de janeiro 10 de janeiro É o aniversário de George Foreman 68 anos E Félix Trinidal Porto-Riquenho Melhor lutador Porto-Riquenho Para muitos Da história Que chegou aos 44 anos Parabéns Saúde para os dois Ontem Eu ficava lendo Baixo aqui E tomei bronca Do seu Jorge O meu guru Da Paula Minha mulher Tomei bronca De todo mundo Pô, você ficou com a cabeça baixa Me perdoem Agora já estou com as anotações Aqui no alto Uma beleza Tudo lindo Tudo maravilhoso E estou sozinho Porque a Paula Hoje está na casa Do meu sogro Da minha sogra E daqui a pouco ela está de volta Mas está tudo organizado Vocês viram que eu até coloquei A Izzy no colo Olha O seu Jorge falando Vamos com tudo Vamos com tudo Seu Jorge Vamos com tudo Vamos quebrar tudo Olha o Vitor Jones Sobrinho do Popó Também está conosco Sucesso para você também Viu querido Tudo de bom Olha o Leonardo Manda um abraço aí para mim E para a galera do Centro Olímpico Um abraço Um abraço para todos vocês aí Do Centro Olímpico No Ibirapuera O Pierre Vamos que vamos Vamos que vamos Então vamos Olha, uma notícia me chateou hoje Hoje uma notícia me chateou Barbaridade Que foi Olá Bia Estamos com você Hum Minha filhona Está lá com a minha mulher Minha sogra Meu sogro de todo mundo Cala a boca aí Viu? Então Uma notícia hoje me chateou Parece Rumores Fontes Estão dizendo Que Saúl Canelo Alves Pode enfrentar Kanatislan Lutador do Cazaquistão Quinto colocado Da Organização Mundial de Boxe No Ranking No Ranking dos Médios Ligeiros Mas eu vou falar uma coisa Se o Canelo lutar com esse cara Perdeu a credibilidade Perdeu a credibilidade Vai tomar banho Todo mundo está querendo Chave Júnior GGG E o cara vem com Kanatislan Está invicto Vinte e duas lutas Oito local Está bom Está bom Mas não interessa essa luta Ninguém na história vai lembrar Só se o Canelo perder Ah Pelo amor de Deus Olha o Paulo Legal Vamos falar de esgrima Não 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 Aqui não Ô Otávio Fala Otávio Você pensou que eu tinha ido embora Não entendi Tinha ido embora Você foi embora Otávio Não Não vai embora Pelo amor de Deus Fique aí Fique aí querido É O Leonardo Santana É Santana Kate Turman Dani Garcia Quem leva? Sou mais o Garcia Eu também Eu também Apesar do nosso Kate Turman Aparentar ser mais forte Mas eu aposto na técnica Do Do Dani Garcia Que dá o gancho de esquerda Se olhar Ele não olha Dá o gancho de esquerda Pá Ele está virado para cá Pá Nem olha Impressionante Como luta Dani Garcia Então Essa é uma informação Que me chateou Hoje Desse negócio Do Canelo E olha Até surgiu a possibilidade De que Miguel Cotto Miguel Cotto Está louco Para uma revanche Com o Canelo Porque evidentemente A grana é maior Do que enfrentar lutadores Como o James Kirkland O Cotto vai lutar Dia 25 de Fevereiro Contra o James Kirkland E está pensando Numa luta com o Canelo Talvez para O segundo semestre O Paulo Henrique Juro Baldini Você viu Rock e Apollo Creed Lado a lado No Globo de Ouro Não vi Não vi Não vi Não vi Uma pena Mas vou tentar ver em algum lugar Está todo meninão Hein Olha o Nilson Pasquinelli Eu estou meninão Só porque eu meti um boné Eu estou acabado Olha E É isso E O que mais Eu não vi Eu vi só as filhas do Stallone Lá serem Homenageadas As três moças Aliás 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 Hoje aos 105 anos Não sei porquê Mas eu Fiquei sentido Viu Fiquei sentido Passa né Vamos nós É Outra informação Mene Paquial pode enfrentar Shaw Porter Shaw Porter Quer enfrentar Mene Paquial Bela luta Se liga hein O Leonardo Quais as perspectivas Para os profissionais brasileiros Esse ano É Então O Esquiva vai lutar Dia 17 de fevereiro Se não me engano Dia 27 Luta o Robson Segunda luta E o Yamaguchi não tem luta marcada Mas deve lutar no comecinho do ano O Esquiva é o Yamaguchi Para mim né O Yamaguchi é 19 Um minutinho Cala a boca aí Pronto Desculpe Enfim Ele é 19 do Conselho E o Esquiva se não me engano Acho que é 28 Agora me embaralhei com os números Mas São os dois que tem mais chance Né Por enquanto são os dois O Cauê Masserbaldini Com o seu palpite Para Vladimir Klitsch Com o Anthony Joshua Eu torço para o Joshua Torço para ele Porque eu acho que é o cara Que pode Levantar ainda mais A categoria dos pesos pesados Ele pretende invadir os Estados Unidos Depois dessa luta Quero lutar com o Diltai Wilder É um cara que encara Todos os desafios Ao contrário de Saúl Canelo Alvarez Que olha Tá me virando uma fraldinha hein De Medroso Então eu não quero não Eu quero caras assim O Joshua é esse cara Era um cara que Na programação de Eddie Hearn O empresário dele Ele deveria disputar O título mundial só esse ano 2017 Pro segundo semestre Mas o que aconteceu Ele acabou disputando No primeiro semestre do ano passado Surgiu a possibilidade De lutar com o Charles Martin Ele foi e lutou É isso que a gente precisa São lutadores assim Que a gente quer ver Não é esses caras Que ficam se protegendo Atrás de empresários E de bolsa Vai plantar minhoca O Canelo Eu tô brigado com ele viu Marcel Jofre O filho da lenda O verdadeiro filho da lenda E o Robson Conceição Tem futuro no profissional? Abraço abraço pra você E pro pai viu Olha É Eu acho que tem Tem futuro Mas é muito cedo né Uma luta ele fez só né Vamos aguardar Vamos ver o que pode surgir O Paulo Henrique Júnior Baldo Daniel Jacobs passa Do sexto round Diante de GGG Rapaz hoje teve Ontem já Eles estiveram No jogo do New York Knicks Contra o Pelicans Lá da NBA No Madison Square Garden Fizeram uma Uma zorra lá O Michael Buffer Estava lá Apresentou os dois Pro público todo Eles ficaram lá Tiraram fotos Com os principais jogadores E tudo mais E aí eles foram Pra entrevista coletiva Hoje Lá em Nova York Deu uma belíssima entrevista Uma entrevista longa Saíram da entrevista Foram andar Pela Times Square Por todos os Os pontos turísticos Da famosa cidade norte-americana E olha Cada um falou Cada uma aqui O GGG falou que Quem vencer será o melhor Quem sair com a vitória Vai ser o melhor peso médio da atualidade Já cutucando todo mundo E o Jacobs disse Como é que é? Como é que é? Ah sim! Não teremos revanche No contrato Jacobs e GGG Não há revanche Posição importante Porque isso mostra Que o nosso querido GGG Realmente vai atrás Dos principais Adversários Caso Evidentemente ele vença O Jacobs Agora Você sabe que o Jacobs É um cara raçudo É um cara raçudo Sobreviveu a um câncer É um cara duro Agora eu acho que realmente Ele vai perder para o GGG Você sabe que o GGG Mas o que é isso aqui? O que é essa louca? Ele comeu cocô? Olha É o seguinte O GGG jamais Caiu Nem em treino Nem como amador Nunca sofreu uma queda Né? E ele tem aquela história Dos irmãos Que um dia eu conto com calma Que os irmãos dele Morreram na guerra Lá Que eles eram militares Do Cazaquistão E ele prometeu para os irmãos Que jamais Será derrotado É O Juvenal Dias Salve Baldini Salve querido Feliz Ano Novo Boa para você também É O André Souza Ah o Torlone de novo Baldo Parabéns pelo programa Poderia mandar abraço Para o Grupo de Box Fumanji Assistimos sempre Como é? Grupo de Box Fumanji Um abraço para vocês Tudo de bom hein? Tudo de bom Quem mais? João Barbosa Ô João Tá de férias João? Que folga hein? Só volta no final do mês Que eu sei hein? O João disse Boa noite Estamos aqui de novo Feliz Ano Novo para você e sua família Muito obrigado para você também O Alexandre Pacheco Meu cunhado Boa noite Boa noite O Carlos Martinhago O Baldo Boa noite O Chiozac O Chiozac Salve Baldo Fred Rocha andou dizendo que o Pacquiao pode enfrentar o Rick Burns O que você acha dessa luta? Hummm Acho que não Né? Eu prefiro o Sean Porter né? Eu prefiro Ah seria muito mais luta né? O Rafael Ramos O nosso Como é que eu falo? Ai meu Deus do céu Celso Portioli do Estadão Balda Você assistiu o filme Mãos de Pedra Sou Roberto Durante Está no Netflix Recomenda Pô sensacional Espetacular Conta a história do Vini Pazienza Que sofreu um acidente de carro Quase ficou tetraplégico E assim mesmo ele fazia exercício físico Ele era meio médio Médio ligeiro E chegou a lutar com o Roy Jones como super médio Perdeu é verdade Ficou forte Poxa Juraçudo E o filme é maravilhoso Eu não sei porque que não vem no cinema Passa tanta porcaria É O É O Então O Alexandre e meu cunhado falam Estão falando muito bem desse filme Estão mesmo Desde os Estados Unidos Aliás Eu Falei no início do ano passado Porque o técnico do Vini Pazienza no filme É o Robert De Niro Que é o Ray Arcel Que era o técnico do Robert Do Vini Pazienza Né? E o Robert De Niro Só pra variar um pouquinho está espetacular É É isso O João Barbosa O Charles Porter quer lutar contra o André Berto agora O Charles Porter quer lutar contra o André Berto agora O Charles Porter quer lutar contra o André Berto agora O Charles Porter quer lutar contra todo mundo Ele está procurando o aniversário Olha Um momentinho Cala a boca vocês duas Vamos pra lá da minhoca Essas cachorras não aguento mais Onde é que está a Bia pra me ajudar a Bia? Elas não param essas duas Sabe o que que é? É que o tempo está virando Relampeia pela cidade de São Paulo E isso parece que mata minhas cachorras Ela tem medo do relâmpago Mas que coisa Mas vamos ser burras no inferno Olha E dizem que o A raça da Abu Como é que é o nome da raça da Abu, Bia? É Eu não lembro mais É Dizem que ela é É inteligente Pô Mas nós pegamos a A raspa do tacho É Viu? Ah E um detalhe Que pouca gente está se ligando Pouca gente está se ligando sobre isso É Chocolatito Gonçalves Romain Chocolatito Gonçalves O nicaragüense Bom de briga Pachuchu Vai lutar Na preliminar De GGG e Jacobs Dia 18 de março No Madison Square Garden Nova York E Se ele vencer Ele chega a 47 vitórias consecutivas 47-0 Se você for comparar com o Julio Cesar Chaves Que teve 89-0, né? Não foi isso? 89-0 Mas como o Mayweather falou Desfalou E disse de novo E ficou com 49-0 Olha aí, ó Chocolatito está quase que nem ele A Paula me informa Hoje está abandonado, marido Diz Paula Pacheco Minha mulher É... Hoje eu estou sozinho Hoje eu estou sozinho Mas também comi um sanduíche de salame De salame não De mortadela Que gostoso Um sanduíche de mortadela Que maravilha É... O Baldo Sou fã do GGG Eu também Mas na última luta dele Não teve a performance Que pode ter acontecido Então A gente às vezes Não acompanha o treinamento, né? A gente não acompanha o treinamento E tem essas surpresas Agora, Kell Brook É um belo lutador, né? Kell Brook É um belo lutador Você vê um meio médio Natural Enfrentando um médio E assim mesmo Ele fez frente, né? Um belo lutador É... Baldinho Alguma notícia sobre Kell Brook Acabei de falar Ah, Kell Brook e a Mirkan Cada vez maior A possibilidade De termos essa luta Kell Brook e a Mirkan No primeiro semestre Deste ano É... Eu ia falar um negócio Do GGG Performance dele Ah, não Era isso mesmo E... Que mais que pudemos... Falou O que foi aqui? Baldinho, alguma notícia do Kell Brook Ah, então é isso Outra informação É... Polêmica, né? A Comissão Atlética de Nevada Disse... Que talvez retire a maconha Do... Das substâncias proibidas Ah, mas vai plantar minhoca Vai plantar minhoca A Comissão Atlética de Nevada, ó Tá parecendo canelo, hein? Tô cada vez mais de óleo Com eles Como tirar a maconha do... Do... Dos substâncias proibidas Ah, não faz mal, pô Não interfere Isso é um desrespeito É um desrespeito, pô Ah, vai plantar minhoca Se em algum... Como no Uruguai aí Pode fumar maconha Ah... Aqui no Brasil Não pode, né? Sei lá Não entendo nada desse negócio de droga Nos Estados Unidos Não pode No... Na Europa não pode Aí você tira, ousada Tira Ah... Vai, vai, vai Vai cuidar do que tem que cuidar Em vez de ficar dizendo Essas bobagas Até vem a mosca atrás de mim Eu fico louco com essas coisas Eu fico louco É... Weber Lima Weber Lima Alguma notícia do Yamaguchi? Ainda não Ainda não temos nenhuma notícia Se ele vai lutar É... Já, já, já ou não Enfim, né? O... Eu achava que deveria Depois daquela luta que ele fez Né? Coitado Dia 17 de dezembro Que foi lá lutar Pegou aquela porcaria daquele lutador lá E o cara torceu o pé Não deu o peso Não apareceu na pedra Putz, foi um inferno Lá pro Yamaguchi, coitado E a luta não durou nem 30 segundos Então eu acho que o Oscar de la Roya Devia enfiar ele numa luta Numa programação boa E já, já, já Vamos ver É... O Carlos Martinhago E que eles começaram A fumar também É... Que eles começaram a fumar também Malta falando da comissão atlética É... Isso aí vamos até deixar de lado É uma bobagem tão grande, viu? É... 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 uma grande luta lá em Las Vegas e o Frampton é o favorito na bolsa de apostas se o Frampton ganhar do Leo Santa Cruz aí talvez ele pegue Abner Mares o Mares estava querendo que o Santa Cruz ganhasse porque o Santa Cruz ganhou dele mas é uma grande luta Frampton e Santa Cruz é é ah o Weber lembra que esses cachorros participavam do Estadão Esportes quando eu fazia os boletins de domingo à tarde, verdade são as mesmas chatas viu Weber, impressionante o Marcos Winter o que eu acho de uma luta entre Mene Paquial e Dani Garcia pô sensacional, né poxa magnífica, né mas os acordos são sempre complicados é o Shiozaki pro Paquial qual luta seria a melhor quase que eu perco Terence Crawford Floyd Mayweather Vassil Lomachenko o Shaw Porter eu preferi o mas você está dizendo melhor pra ele ganhar ou pra ele lutar pra ele lutar a melhor luta pra se ver seria com o Terence Crawford queria ver Paquial e Terence Crawford ia dar uma lutaça olha o Almir Leite tá nervoso junte-se ao pessoal da Comissão Atlético de Granivada e deixe os cachorrinhos em paz é Almir Almir Almir, você sabe que eu fui lá para Petrópolis bonita cidade não conhecia, hein tem uma estátua do Dom Pedro II lá é tudo Dom Pedro II estátua Dom Pedro II colégio Dom Pedro II praça Dom Pedro II avenida Dom Pedro II restaurante Dom Pedro II tudo Dom Pedro II e ele estava lá tinha uma bonita estátua bem conservada ao contrário das outras que nós estamos no São Paulo é tudo uma porcaria mas que cidade é Almir vou dar uma tapa na orelha dele o Eberes o Carlos Martinhago o Baldo acabei de assistir novamente Trinidad e Vargas que luta pô e como eu disse no começo o Trinidad hoje completa 44 anos e agora o meu vizinho que é um completo da Bemental vai começar a tocar a fazer música a gritar enfim é uma loucura esse mundo está para acabar enfim e o Paulo Henrique pergunta de novo o Baldino qual a maior luta do Madison Square Garden já recebeu porra aí é duro aí é duro aí são são quatro endereços do Madison Square Garden mas eu acho acho que Fraser e Ali né de 8 de março de 71 ou a luta Lois Marciano de 1951 putz grilo tem luta para chuchu né mas se for eu vou apostar num aposto no Ali Fraser 71 porque no ring do lado do ring estava Frank Sinatra tirando fotos para aquela revista que agora não vou lembrar o nome e ele tirou fotos da luta Frank Sinatra tirando fotos de Fraser e Ali é é outro nível é não é fala a verdade o Cristiano Viana boa noite amantes ele está falando para todo mundo boa noite Cristiano Viana é é isso então vamos ver mais uma informaçãozinha ah o Jacobs pode entrar com uma equipe diferente para enfrentar o GGG isso é bom ou ruim faltam aí dois meses para a luta e ele pode é é entrar com gente nova o Chris Alguieri lembra aquele Chris Alguieri que não pega nada vai ser espagre para ele não entendi porque o Alguieri não pega nada e o GGG é um monstro deveria pegar um cara mais pegador para fazer o treinamento sei lá opinião não vale nada e o Virgil Hunter que é técnico de muitos lutadores entre eles o Amir Khan pode ser o técnico de Daniel Jacobs para a luta do GGG uma das lutas mais aguardadas foram vendidos quase todos os ingressos para o Madison Square Garden e o detalhe está vendo como as coisas os caras sabem fazer né o Pay Per View para essa luta vai ser de 25 dólares vai vender que nem água tenho certeza porque o GGG vende muito o GGG nas últimas três lutas né ele lutou em Nova York lutou ai meu Deus agora vai falhar enfim nas últimas três lutas ele vendeu todos os ingressos tudo 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 zeradinho zeradinho então e essa mais uma vez também ele vai vender tudo com certeza né o Carlos Martinhago o Madison Square Garden é um templo do box é o maior a máfia ajudou muito para isso acontecer mas foi muito positivo para o box é é a máfia de Nova York né e o Madison Square Garden além de ser um mercado um palco para o box é um palco para tudo né só o Roberto Carlos canta lá né não desmerecendo pelo amor de Deus Bob Bob que eu adoro adoro Roberto Carlos uma loucura eu e minha irmã minha irmã então tem todos tinha né acho que tem ainda todos os discos e aí o doido do meu cunhado vai lá e compra aquela coletânea com todos os DVDs do Roberto Carlos é uma loucura a mulher ficou louca é enfim e um último uma outra informação importante nossa mas já 21 22 22 potes caramba olha o de um tal Wilder que vai lutar contra esse polonês não vou acertar nunca o nome dele né Andrei Wrabsics vocês entenderam né o polonês vai lutar dia 25 de fevereiro disse hoje numa entrevista que ele quer lutar contra Joseph Parker em abril então ele falou o seguinte eu luto contra o polonês não me machuco fico legal joinha ganho dele e pego Joseph Parker em abril eu acho que é um caminho correto dele porque ele vai fazer uma luta fraca né contra esse polonês aliás Wilder enfrenta cada né e vai lutar contra o Joseph Parker e nesse mesmo momento aí vamos lutar Joshua e Klinschko e aí podemos ter no segundo semestre impossível confronto será que teremos o Wilder e Joshua seria sensacional para a categoria dos pesos pesados o João Barbosa o Joãozinho o GGG tem uma grande técnica porque se expõe quando sente que não tem perigo contra Kell Brook e quando lutou contra um cara forte como o Leme ele se mantém fechado é verdade é verdade porque o Kell Brook era né meio médio né contra os médios ele não vai lutar aquele jeito que ele tomou um monte de pancada né do Kell Brook impressionante não como tomou cacetada mas aí a gente fica impressionado mas para eles que estão acostumados né é outra coisa o Shiozaki o que você acha do Paquiao estar em primeiro como lutador do ano dos mil médios é é não não concordei não concordei não mas daí tem o peso do nome né essas eleições elas são muito complicadas eu acho que só no futebol esse ano que não houve discussão assim mesmo alguém falou aí que queria que o Messi ganhasse do Cristiano Ronaldo potesgrilo que mais querem que o coitado do português faça né foi campeão da Europa com Portugal minha mãe olha o Sérgio Batarelli que não volta lá da Flórida hein abandonou tá lá na Flórida com o Felipe o meninão os dois vão em shopping setor os dois vão ver baleia hoje estou no Extreme Action Park na Flórida enquanto o Felipe brinca estou assistindo boa Batarelli ele brinca deixa o Felipe brincar compra um monte de brinquedo pra ele ele volta doido aí da Flórida e você tem que voltar porque é dia 21 agora de janeiro ontem eu falei novembro eu tô louco 21 de janeiro agora não é esta sexta outra teremos Box em Sorocaba a primeira edição do Box For You do nosso Batarelli com seus sócios vão fazer um evento que promete ser sensacional lá em Sorocaba vamos todo mundo pra lá vamos todo mundo pra lá pra assistir o evento do Batarelli o Marcelo Laguna meu grande amigo o chinesinho do diário Paulo qual o melhor filme retrato o Box rapaz tem um monte mas uns antigos sabe o tem um filme mudo chama O Circo daquele cineasta puxa vida é famoso rapaz eu não lembro aquele senhor lá como é o filme é mudo um filmaço e conta a história quando o Box se lutava no circo puxa vida é um film como é o nome daquele cineasta famoso um senhor lá fez tudo quanto é filme um dos maiores que tem eu sou péssimo pra isso mas é se eu lembrar depois eu falo olha a Marcela Rodrigues que faz um par lindo olha ela e o marido são os dois o casal mais lindo do mundo o Paulo Henrique Júnior Baldini Francisco o bandido Vargas tem luta marcada não não acho que não o Vargas não não tem ainda não ainda não se eu estiver enganado mas acho que não não tem não é Baldo Tyson Fury tem novidades torce para uma luta dele contra o Joshua assim o Joshua amassa aquela barriga branca o que você tem contra a barriga branca eu também tenho oi não dá pra ver viu mas o Tyson Fury foi dar um pulo foi tentar pular um muro escorregou caiu de bunda uma cena grotesca uma cena grotesca não é Clint Eastwood não Weber é aquele mais antigão aquele som careca que tinha um bigodinho que fez um filme que o cara fica olhando pela janela lá e o assassinato ele tá com a perna quebrada como é? Hitchcock putz grilo Alfred foi o nome do meu sogro caçarola Alfred Hitchcock ele fez um filme muitos anos atrás chamava O Circo e mudo sobre boxe no circo fantástico viu Laguna? vê aí na internet tem é... o que mais nós temos aqui? é isto e vamos a mais uma informaçãozinha que eu vou pegar eu não vou fazer assim senão todo mundo briga comigo eu faço assim acho que já foi para os Estados Unidos vai treinar lá com o ex-técnico do Timothy Bradley vai treinar lá mudou toda a equipe e vai subir de categoria vai lutar entre os médios ligeiros o nosso querido Lucas Matisse que é uma simpatia é... o Carlos Martinho fala que o time sofreu é grotesco o Sr. Jorge fala Sr. Jorge o meu guru Popó declarou nestes dias que sobe no ringue em abril além de gordo está barrigudo já viu? está gordo Popó é? mas acho que ele só vai fazer uma luta de despedida né? ele já está com 41 para 42 anos né? é isso? ele vai fazer uma luta de despedida e... né? e aí tudo bem é... é chato mas não mas não luta de despedida luta de despedida vale tudo né? o Falando em Tim Bradley anunciou que pode se aposentar seria triste porque ele está ainda numa forma muito boa né? está numa forma muito boa ainda jovem faz grandes lutas é um bom nome mas ele falou que primeiro vem a saúde então cada um faz o que quer quem sou eu para falar para ele não, não, para, para margina pelo amor de Deus ele que resolve os problemas dele olha pessoal 21 horas e 29 minutos a gente sempre dá aquele chorinho né? de mais um tempinho sexta-feira e sábado estaremos no Fox Sports para as lutas que vamos ter na sexta-feira ontem o meu cunhado Alexandre perguntou qual o horário da luta? sexta-feira meia-noite sexta-feira meia-noite teremos o início da programação no sábado ainda não sei quando tiver o horário eu informo é então estaremos lá na sexta-feira eu pretendo se Deus assim permitir fazer o programa lá da Fox Sports mesmo vou me enfiar ali em algum lugar pegar o wi-fi do Fox Sports e fazer o programa lá vamos ver se eu consigo né? vamos ver se eu consigo fazer o programa lá direto do Rio de Janeiro onde estaremos para fazer no sábado a luta de Erislandi Lara contra Yuri Foreman e no domingo a unificação dos super médios entre James DeGale e o nosso querido Bado Jack essa luta no Barclays Center em Nova York terá a presença de Floyd Mayweather porque ele é o empresário do Bado Jack esse que canta no fundinho é o idiota do meu vizinho aaaah só para rimar é Baldo posso pedir uma música para o seu vizinho? é pode pedir mas ele não ouve não está num outro patamar vamos dizer assim mas vamos fazer o que? a vida é assim a vida é é essa complicação eu gostaria de morar no meio do Mato Grosso no meio nada de um lado nada do outro nada na frente nada atrás o primeiro ser humano a 360 km de distância mas está cada vez mais difícil pessoal 21 horas e 31 minutos hoje tivemos mais uma bela audiência não é mesmo? tivemos a presença da Isi minha cachorrinha que começou o programa quem não viu veja e olha uma informação a Paula a minha esposa a Bia a minha filha e a Laura também nós estamos planejando pegar esses programas e levar para o YouTube para o YouTube então nós vamos sair do Facebook e vamos para o YouTube aos poucos aos pouquinhos aos pouquinhos nós vamos pegando os programas já feitos e vamos colocar lá e depois na sequência a gente coloca de uma vez só lá no YouTube mas vamos devagar a gente vai informando aqui o Weber fala vizinho do Renato Teixeira e Almir Sater se fosse isso estava bom se fosse esses dois caras aí estava bom demais mas é ah você disse para eu ser vizinho de raro pô sensacional eles são de lá o Almir Sater fazia novela com o grandão Sérgio Reis aquelas novelas de gado e tudo mais é como eu gostaria e o Chiozaki ainda pergunta e o Conor McGregor diz que só luta por 100 milhões deve ser milhões de dólares então não vai lutar né filho vai lutar com quem fala para mim esse cara é um falastral é o Weber lá no Mato Grosso é Chiozaki é muita grana pessoal 21 horas e 33 minutos muito obrigado amanhã estaremos de volta com uma novidade amanhã vou fazer uma brincadeira no começo do programa vamos ver se está certo tá bom pessoal então amanhã estamos de volta muito obrigado um beijo para todos saúde tchau obrigado fiquem com a gente olha partilha aí compartilha por favor o programa com todo mundo tchau tchau turma obrigado hein tchau vou desligar